Olá, cidade de consumo pop! Conforme prometido, estamos de volta com mais um 4 coisas aqui no seu canal preferido de entretenimento. Hoje vamos também tirar uma casquinha desse fenômeno que está sendo o filme Guerra Infinita. A gente vai traçar aqui um 4 coisas sobre Guerra Infinita. Vamos buscar em várias mídias, em vários produtos, referências a essa saga que reúne todos os heróis da Marvel Comics em uma só história, levada com sucesso infinito para as telas. Então segura aí que vai começar o 4 coisas de Guerra Infinita. E para começar o nosso programa vamos trazer aqui algumas raridades e algumas histórias interessantes sobre o começo. O que gerou essa história toda de Guerra Infinita? O que está todo mundo falando de Guerra Infinita? Que história é essa? Vamos falar de quadrinhos, começando com o óbvio. Eu trouxe aqui para vocês a revista Guerra Infinita, número 1, uma minissérie lançada pela Abril, aqui em formatinho, em 1996, em janeiro de 1996. Sendo que nos Estados Unidos a história aqui foi publicada bem antes, em fevereiro de 1992. Demorava 4 anos para uma história em quadrinhos chegar no Brasil. Olha como é que era antes da internet. Mas para minha surpresa, essa Guerra Infinita aqui tem muito pouco a ver com o que a gente vê no cinema. Na verdade, o filme não foi inspirado em Guerra Infinita minissérie, mas sim em Desafio Infinito, aqui em versão encadernada, enviada pela Panini aqui para o 4 coisas, nossa parceira. Aqui sim, você vai ver várias referências legais que você tem e que inspiraram o filme no cinema. E o interessante é que essa história aqui, ela é diretamente seguinte a essa aqui. Inclusive, o último quadrinho desse aqui é o primeiro que eu vou seguir. Então é interessante você seguir as duas. Aqui sim, você tem uma corrida pelas gemas, enquanto o Thanos corre atrás das Joias do Infinito, que teve vários nomes durante toda a história. Já foi Gemas da Alma, já foi Gemas do Infinito, até chegar às Joias do Infinito. Mas aqui você tem história original, aqui você tem uma história posterior, mais focado no vilão Magos, que ele é uma versão maligna do futuro do Adam Warlock aqui, que é um dos personagens principais também aqui dessa história. Porque o Thanos, aqui nessa história, eles tinham morrido anteriormente, a gente vai falar daqui a pouco, e ele foi ressuscitado pela morte. A morte e o Thanos, eles têm uma relação. O Thanos é tipo um friendzoneado pela morte, ele é apaixonado pela morte. Ele tem uma devoção total pela morte, mas ela não tá nem aí pra ele. É uma situação realmente muito constrangedora. E aqui, o Thanos, pra impressionar a dona morte, ele resolve fazer uma limpeza na galáxia, que é matar metade de toda a população consciente. A morte acha que há um desequilíbrio cósmico, porque existem mais pessoas vivas hoje do que as que viveram em todo o período da história do universo. Então, alguma coisa precisa ser feita para voltar ao equilíbrio cósmico. Então, Mephisto, que é o demônio, o diabo das histórias da Marvel Comics, ele vira tipo um conselheiro do Thanos e aconselha ele a tomar pra si a Joia do Infinito e fazer as vontades da morte para que ela valorize o amor que o Thanos tem por ela, mas ela não dá a mínima pra ele. Bom, então, aqui você tem várias referências legais de coisas que aconteceram e que talvez aconteçam no cinema. Além disso aqui, se você quiser saber mais da história do Thanos, que surgiu em 1973, em fevereiro de 73, na revista Homem de Ferro, número 55. Mais um que originalmente era o vilão do Homem de Ferro, mas que depois virou um antagonista de todo o universo Marvel. E um pouco mais sobre o Thanos e sua personalidade, você pode conferir aqui, nesses dois encadernados, a vida e morte do Capitão Marvel, parte 1 e parte 2. Onde a gente tem uma história anterior, que é o Thanos obcecado pelo Cubo Cósmico, que é uma outra arma, inclusive, muito parecida com o Tesseract, que a gente viu em Capitão América, o Primeiro Vingador. É um cubo que ele tem o poder de realizar o desejo do seu possuidor. E mais uma vez, tentando provar o seu valor e conquistar o amor da morte, o Thanos, ele quer usar o cubo para dar de presente pra morte todo o planeta Terra. Então essa é a história aqui, e é lógico, os heróis Marvel, não vou deixar isso barato, não vou permitir, liderados pelo Capitão Marvel, que não é a Capitã Marvel, que a gente vai ver depois, o Capitão Marvel que morreu e foi substituído, aí sim, pela Miss Marvel, que se transformou na Capitã Marvel. É bem legal esse cadernado aqui, porque ele tem alguns flashbacks da história do Thanos. Entre elas, a primeira aparição do Thanos em quadrinhos na Homem de Ferro, número 55. Então além de curtir a história da morte do Capitão Marvel, você também tem várias informações aqui sobre a origem, né? Primeira vez que o Thanos apareceu nos quadrinhos, não só ele, como também seu arquival, pessoa que mais odeia o Thanos na galáxia, que é Drax, o destruidor, que você deve lembrar de Guardiões da Galáxia. E a história do Thanos, ele começa com os Celestiais, que são um grupo de criaturas super desenvolvidas na galáxia, que começaram a fazer experiências com o DNA humano. Eles vieram na Terra, pegaram os homens das cavernas, e começaram a fazer umas experiências, umas misturas de DNA e tal, e a partir daí surgiram duas raças, os Eternos e os Deviantes. Os Eternos cheios de virtudes, e os Deviantes cheios de vícios. Alguns desses Eternos foram para a lua de Saturno, Titã, e lá fundaram uma civilização. O líder dos Eternos, chamado Mentor, filho de Cronos, teve dois filhos, Eros e Teynos. E o Eros era todo bonitão, charmosão, senhor perfeito, e além disso, tinha o poder de estimular os centros de prazer no cérebro das pessoas. Mais tarde, o Eros vai fazer parte dos Vingadores, como o herói Star Fox, que nunca me desceu. E o irmão do Eros, o Teynos, ele era o contrário, ele nasceu parecido com o Deviante, ou seja, uma aparência não humana, e poderes muito bizarros. O Teynos tem poder pra caramba, né? Desde super-força, super-resistência, telepatia, ele tem vários poderes que vão se acumulando conforme o personagem vai se desenvolvendo nos quadrinhos. Mas enfim, é lógico que quem herdar o poder em Titã é o Teynos. Não, o Mentor preferiu dar ao Eros esse direito, o que deixou o Teynos fulo da vida. Então, Teynos começa uma revolução pra tomar o poder em Titã, e é quando o Mentor vai até seu pai, Cronos, e pede ele ajuda para deter Teynos. É quando o Cronos cria Drax, o Destruidor, que nos quadrinhos é bem diferente daquilo que a gente conhece do filme. O design é muito estranho. Mas enfim, essa é um pouquinho da história desse vilão que vai se desenvolver muito com os anos e vai se transformar em um dos maiores algozes de toda a galáxia. Essas foram as coisas velhas aqui do 4 Coisas. Vamos continuar nosso programa falando de coisa boa sobre Guerra Infinita. O que nós temos aqui? Videogames. Sim, muito antes de ir para o cinema, lá nos anos 90, foram lançados dois games que eu vou citar aqui, inspirados em Desafio Infinito e em Guerra Infinita. Aliás, a Marvel é cheia dessas super sagas com o nome Infinito. Nós temos as Joias do Infinito, Desafio Infinito, Guerra Infinita, Cruzada Infinita e Abismo Infinito. Mas é sobre Guerra Infinita, Guerra das Gemas, que a gente vai mostrar aqui esse game para o Super Nintendo do War of the Gems, aqui lançado pela Capcom, a Capcom que tem o direito até hoje de fazer games sobre os heróis da Marvel, inclusive você deve lembrar, óbvio, de Marvel vs Capcom. E esse game é diretamente relacionado a essa história aqui, Guerra Infinita, onde a gente tem duplicatas malignas de todos os heróis da Marvel aparecendo na Terra. Então você pode comandar cinco heróis diferentes, Hulk, Homem de Ferro, Capitão América, Wolverine e Homem-Aranha, e com eles entrar em um Beat'n'Up, onde você vai destruindo cópias malignas dos heróis da Marvel, até encontrar todas as joias do Infinito, vilões Marvel como Doutor Destino, Coração Negro, Nebula, até chegar, claro, a Thanos, o Titã Louco. Também podemos falar de outro game muito legal que é Marvel Super Heroes, também da Capcom, lançado originalmente para Arcade, um jogo de luta, e que depois foi adaptado para o Playstation 1 e para o Sega Saturn. Trouxe para vocês aqui a versão do Playstation 1, onde você pode assumir o papel de heróis e vilões da Marvel, bem mais que os cinco que você tinha aqui nesse jogo, entre eles, até mesmo uma heroína que nem estava em Guerra Infinita, que é a Psylocke, mas que na época estava bombando, então não podia faltar nesse jogo aqui de 1995, pela Capcom. Mas acabou? Não, porque ao saber que estávamos falando de Guerra Infinita, a Casa do Herói, parceira do Quatro Coisas, eu vou até limpar aqui o caminho, porque a Casa do Herói mandou para cá, olha só, o tamanho desse Thanos aqui. Olha que coisa incrível, e vocês vão dar uma olhada nessa preciosidade. Olha aqui então, com a sua manopla do infinito, Thanos que foi criado por Jim Starling durante uma aula de psicologia, ele estava na aula de psicologia, ele teve a ideia de fazer o Thanos, na mesma época, a DC tinha lançado os novos deuses, e todo mundo ficou falando, pô, esse personagem tem tudo a ver com Darkseid, mas o próprio Jim Starling fala que ele estava tentando copiar um outro herói daquele panteão, que é o Metron. Mas futuramente, as influências de Darkseid ficaram impossíveis de negar. E a história das gemas do infinito, é que as seis pedras faziam parte de uma única entidade chamada de Nemesis, que era o único ser que existia no universo. E esse ser, apesar de onipotente, onipresente, onisciente, era extremamente solitário, e um dia resolveu dar cabo da própria existência, se dividindo nas seis formas de poder materializadas pelas joias do infinito. Teve uma sexta joia do infinito, chamada joia do ego, mas isso depois foi descartado, foi só uma história, e depois não deu certo, e deixaram pra lá. oficialmente são seis joias do infinito, alma, espaço, tempo, realidade e poder. A joia do poder ela dá pressão nas outras joias, então na joia do poder as outras ficam todas mais fortes. Aqui numa ordem diferente, né, da que a gente vê no filme, mas tá valendo. Olha esse Thanos, olha a perfeição dessa figura, muito legal. Tem com essa base aqui, onde ele já destruiu metade dos grandes super-heróis da Marvel, né, eu tenho o Homem de Ferro, o Thor, e o Capitão América, vamos encaixar ele aqui, vamos montar, isso aqui é um diorama, né, quase um diorama, vamos montar aqui o Thanos pra vocês verem como é que é. Então ele fica aqui nessa base, olha que legal. Inclui aqui também duas peças, né, o cabo do martelo do Thor, vamos colocar ele aqui, e a prancha do surfista prateado. Olha aqui, beleza, mas não acabou, porque também tem a Senhora Morte, olha aqui, que legal, vem com duas cabecinhas intercambiáveis que você pode colocar aqui e depois, incluí-la aqui no diorama. Junto do Thanos, olha aqui que fantástico esse casal maravilhoso, sendo que essa morte, essa mesma morte, logo depois, vai ter um relacionamento com o Deadpool. Cara, o Deadpool vai namorar a morte, ou seja, é o triângulo amoroso mais bizarro da história. Vamos trocar aqui a cabecinha do Namor pra cabeça de caveira que é mais maneira, e, cara, sem palavras, simplesmente, incrível, e só podia ser a coisa boa aqui do 4 Coisas. Então, vamos em frente, hora da coisa ruim do 4 Coisas de hoje. O que é que eu vou falar de ruim sobre guerra infinita? A gente sabe que com um filme de sucesso, quando um filme com muito orçamento, com muita grana de marketing aparece, aparecem também todo tipo de produtos toscos, mal acabados, querendo tirar uma casquinha do sucesso da película. Mas acredito que achei a pior delas, que é o microfone de karaokê do Thanos. Olha aqui, que beleza, o microfone de karaokê de Vingadores Infinity War. Vamos abrir aqui pra vocês darem uma olhada. é da Toy NG e vem aqui a parte desmontada, que é a base para o seu microfone. Aqui em cima o cabo. Finalmente, você pode encaixar o suporte de microfone. Finalmente, o mic aqui, beleza, um cabinho. E você pode aqui, vamos soltar o cabinho dele e colocar aqui na caixinha de som pra testar a potência da criança. vem também com um cabinho onde você pode colocar o celular, uma música aqui pra tocar junto, pra você cantar junto. Ah, e vem também esse enfeite aqui que você pode colocar em cima do seu microfone pra poder decorar aqui e ficar olhando pros Vingadores enquanto você canta. Então aqui está o seu microfone de Guerra Infinita já montado aqui, que beleza. Assim, tipo um Roberto Carlos, assim. Cara, eu fico me perguntando pra que o Thanos precisa de um microfone? Vamos ligar aqui pra vocês verem, olha que beleza. Brilha, tem luzinha, aqui o microfone, faz uma voz de pamonha, 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 parece até alguns vídeos do Quatro Coisas quando o microfone dá pau. E aqui tem um botãozinho no microfone que ele, ó. Ah, tudo que o Thanos precisa é um pouquinho de aplauso, realmente. E eu me pergunto, pra que o Thanos precisa de um microfone? agora eu quero ver só metade desse lado cantando. Agora eu quero ver só metade desse lado morrendo. Cara, eu consigo entender algumas coisas, mas isso aqui não me entra na cabeça. Será que ele quer conquistar a morte cantando uma música romântica? cara, eu consigo entender a moto do Flash. Eu consigo entender o tapa do mocego do Batman, consigo entender a operação do Homem de Ferro, mas microfone do Thanos não. Microfone do Thanos não. Isso aqui é uma pato-escada. É uma pato-mima. Isso que vai levar o Let's Ceder na orelha. É masoquista ainda. Eu verifiquei 14 milhões de possibilidades pra deter essa ameaça. E teve alguma ideia que eu posso tragar de maneira infantil? A resposta é sim, mas só há uma maneira de detê-lo. E qual é? É o qual é? Cantando! Um, dois, três, quatro! Eu prefiro ser só não dar uma pose ambulante do que eu quero ver e nem alforrar o seu futuro. Então é Natal! O que você fez? O ano termina! Começa outra vez! Continuando o nosso programa depois dessa parte detestável, vamos falar então de coisa nova e coisa nova você sabe. Falamos aqui da coisa velha, mas também serve como lançamento encadernado de desafio infinito pra você saber um pouco mais sobre os personagens e também imperativo Thanos que foi enviado aqui pela Salvat, que é um lançamento também encadernado. É uma história dos guardiões da galáxia já mais recente que também volta em vários aspectos interessantes desse vilão aqui. E é claro, a coisa nova não poderia estar completa se a gente não falasse do filme Vingadores Guerra Infinita Parte 1 que estreou esse mês e está rompendo todos os recordes de bilheteria. Guerra Infinita não quis nem saber e atropelou. Guerra Infinita no primeiro fim de semana fez mais bilheteria que Liga da Justiça durante todo o período de exibição, ou seja, um verdadeiro fenômeno. No momento da gravação desse vídeo já estava chegando a um bilhão de dólares de bilheteria, ou seja, absurdo um filme fazer isso em duas semanas, mas Guerra Infinita fez e por isso mesmo vale dar uma olhada na coisa nova nessa história Thanos aparece finalmente depois de vários anos de espera e expectativa em vários outros filmes da MCU o cara finalmente aparece atrás das Joias do Infinito que a essa altura já estão espalhadas por vários pontos do universo compartilhado da Marvel e é o confronto total entre o super vilão e os heróis da Casa de Ideias. Vamos dar uma olhada no trailer. Eu espero que eles te lembrem. É isso aí, pessoal. Esse foi o 4 Coisas sobre Guerra Infinita. Falamos aqui de infinitos itens como quadrinhos e cadenações, games, esse diorama fantástico, esse microfone tosco sobre Guerra Infinita que está em cartaz. E muito obrigado você que assistiu e bateu a meta. É, temos uma nova meta agora que são 20 mil visualizações nesse vídeo. Com 20 mil views desbloqueia um outro 4 Coisas para vocês assistirem. Que tal? Aceitam o desafio? E vocês também podem ser donos desse programa fazendo parte da Sociedade de Consumo Pop no PicPay e ser um desses aqui que estão passando aqui em cima e concorrer a vários prêmios, saber dos temas antes de todo mundo, dar pitaco no que a gente vai mostrar, ou seja, ser efetivamente um sócio da Sociedade de Consumo Pop. É só baixar esse aplicativo aqui que você descobre como faz, procura lá o 4 Coisas, vê qual é a modalidade de assinatura que você quer e você já está fazendo parte. Se você tem um projeto e quer tirar do papel, quer tirar da gaveta, dá uma olhada no PicPay porque ele tem soluções incríveis. E se você assinar hoje o 4 Coisas, você ganha 10 reais de volta para fazer o que quiser na sua carteira no PicPay. E a gente vai ficando por aqui, muito obrigado por assistir e voltaremos em breve um outro assunto da cultura pop mostrando uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha e uma coisa nova aqui com 4 Coisas. 4 Coisas e uma coisa boa uma ruim e uma nova e uma coisa velha 4 Coisas e um tema original não perca tempo e veja logo o nosso lugar, não. e uma coisa boa a gente vai se ver e aí são 1, 2, 3, 4, 4, 4, 2, ya!